Fala galera do YouTube, Jarokuro aqui, vou trazer um unboxing para vocês, uma coisa muito esperada aí, muitas pessoas acharam legal, tá a hora, eu sinceramente comprei, achei muito bacana, vou trazer aqui esse queridinho unboxing desse tecladinho do OZ aqui galera, que eu comprei, acho que eu fui um dos poucos BR que comprou, se fizeram 50 desse tecladinho, acho que é muito ainda, edição muito limitada e caro, porque foi a primeira remessa, então se você comprou, você é zica e tal, ou não tem dinheiro para gastar, tá ligado, porque o baguio é caro, deve ser banhada prata, pureza mil, porque o baguio é caro mesmo, é quente, vamos lá, então queria estar falando um pouco desse teclado aqui para vocês, tecladinho, primeiro lá, vamos lá o primeiro assunto, Jair, um teclado desse aqui que você comprou, vale a pena? Então o seguinte, é claro, para falar real, esse teclado, para falar a verdade, já abri aqui, porque ele veio aberto, não veio lacrado, como vocês podem ver, ele está vendo assim, não vale a pena galera, esse teclado é legal, vale a pena, na hora que você vai comprar, você pode escolher a cor que você quer, e o switch que você quer, aqui na própria caixa está mostrando, deixa eu focar um pouquinho aqui, tem o switch red, tem o blue, tem, parece que dois tipos de black, deve ser o brown e o black, e as cores, né, do próprio tecladinho, que é a base dele, né, tem black, que é preto, tem prata, azul, vermelho e rosa, lá não tinha todas as coisas, deixa eu focar, aí focar um pouquinho, não sei se dá para enxergar aqui, aí já deu para enxergar mais, beleza, então, vale a pena? Não, não vale a pena, porque esse tecladinho, se fosse só o preço dele, que no caso é 170 reais, porque o dólar está um pouquinho alto, é, valeria a pena sim, porque ele é 170 reais, você só ia usar duas teclas para o uso, ainda mais se você tem um teclado tipo o meu, que é um K30, um teclado muito bom, porém não é mecânico, é caro, uma marca boa, um teclado bom, mas não é mecânico, Você não precisaria investir em outro teclado, pagar um preço bem superior em outro teclado, deixar esse parado, sendo que você poderia comprar um de duas teclas e pagar metade do preço, para usar só duas, claro, varia de muito de uso, se você joga outro jogo, precisa de um mecânico, recomendo comprar outro, até porque tem muitos até baratos aí no mercado, mas é o seguinte, quando você compra um teclado desse, e ele chega no Brasil, ele é taxado, galera, é isso mesmo, até que chegou aqui na embalagem, Não sei se vai dar para vocês verem, cadê, deixa eu achar aqui, chegou na embalagem até grande, aqui onde mostra, no próprio papel, está em chinês, japonês lá, não sei se vai focar, aqui ó, 40 dólares, foi o que eu paguei, e infelizmente, quando chegou no Brasil, ele foi taxado, mais 88 reais, tive que pagar para poder pegar ele, então, acho que não valeu a pena não, mas vamos lá, vamos para o que interesse, que é um boxe, claro, vamos abrir aqui essa caixinha maravilhosa, Para vocês verem que a caixinha, o pacote que vem embrulhado, isso aqui é muito grande, ó, olha só o tamanho do pacote, e o tamanho da caixinha, para vocês terem uma ideia, a caixinha, para você que tem uma mesa CTL 480 e uma Wacon, que é meio modificada, mas é uma dessa, tá? Aqui é o tamanho da caixinha, ó, vou estar colocando aqui, para comparar o tamanho, esse é o tamanho da caixinha, uma caixinha bem pequena, não pega nem metade da mesa, então vamos lá, vamos abrir aqui, vamos lá, abrindo a caixinha, o que vai ter? Vai ter um adesivo duoso aqui, vocês podem ver aqui, um adesivo duoso, ele é de vinil também, ele é um plástico, só que bem resistente, daqueles que parece que é plastificado, para não sair a cor, ele também vem o cabo, para você conectar, o cabinho aqui, igual do celular, acho que deve ter que carregar o celular, a entrada é a mesma aqui, se vocês verem, também vem duas teclas, né? E é aquela coisa, galera, para você, eu não tenho preconceito, tá ligado? Tem gente que vai falar errado aí, já estou até vendo, que eu falo oso, tá ligado? Tem gente que fala oso, tem gente que fala osso, tem gente que fala osso, tem gente que fala osso, então, se você tem preconceito, me perdoe aí, que é mania, mas vamos lá. Também vem uns negócios, a base, se você quiser colar, ou o dupla face, se você quiser colar na mesa, aqui e tal, a minha de vidro, a minha mesa é até colada, aqui ela não sai. Também vem os rings, né? Para amortecer um pouco do barulho, aqui vem uns rings, vem dois grandes, dois pequenos, deve ser, não sei, não usei isso aqui, acho que nem vou usar. Vem o manual também, vamos ver o que vem desse manual. Tem o manual aqui, falando do switch e tal, mas tá em inglês, eu não falo inglês, então não vou ler, também não interessa aqui. E o mais importante, vem o nano teclado, na hora da compra, esse aqui, mostrando, ele vinha com, se não me engano, o bro, o marrom, mas eu pedi para ele fazer com rédio. É até pesadinho esse teclado, infelizmente eu tive que comprar prata, porque quando eu fui comprar o rosa de manhã só tinha um, quando eu fui comprar de tarde já estava esgotado. E quando eu cheguei de noite, todo estava esgotado, então é um teclado bem, que poucas pessoas compraram, mesmo que fizeram bem poucos desse, ou seja, esgotou bem rapidão. E é isso, aqui tem o switch, o head, deixa eu dar uma focada aqui para vocês verem melhor. Foca a câmera, vamos lá, deixa eu aproximar mais para ver se ela foca. Foca, foca aí, dá uma focadinha. Aqui, aqui. Está bem suave para apertar, se vocês verem no vídeo, na hora que aperta, ele já volta, no vídeo parece que está parado, mas não, na hora que você aperta, ele já volta mesmo, então é bem rápido. Então vamos lá, vou dar uma montadinha aqui rapidão, só para ver como é que é, porque ele parece que é meu mouse, ele é todo gay, assim, ele muda de cor, tá ligado? Então, quero saber como é que é, quero saber se ele é tudo estranho assim mesmo, vamos lá. Vou pegar aqui, caiu uma tecla, mas nem vou colocar o sim, só vou encaixar, né, essa parte maior aqui é para frente, porque você vai fazer assim, vai ter um declive, está no barulho até desagradável mesmo, mas não vou colocar o ring agora, eu gosto do barulho. Exceto minha mãe, quando minha mãe está dormindo, aí não dá. Deixa eu ver, vem dois botões aqui, provavelmente deve ser o X e o Y, três botões que eu já vi, é para você selecionar os mods, um, acho que é o F2, que é aleatório, e outro eu não lembro o que é, mas é um botão aí. Vamos lá, vou desfosquear aqui o cabo rapidinho, só para vocês verem. Igual o meu monitor aqui, se vocês repararem aqui a luz no fundo, ele também fica mudando de cor, meu, meu PC todo muda de cor, né, tipo arco-íris, bagulho da hora, mano. Olha lá, está azul, agora está azul claro, e é assim, mano. Aqui gosto de tudo colorido, tem mouse mudando de cor, teclado, monitor atrás. Vamos lá, deixa eu conectar aqui no USB. Desconectar meu mouse, porque não tem mais entrada, né. Vamos lá, você conecta o mouse, ele vai começar a acender aqui, vai brilhar todo coloridinho aqui, pá, ó. Não sei se vocês veem, deixa eu pegar uma coisa aqui para colocar em cima. Vou colocar aqui em cima, para ver se foca. Aqui ele vai começar a brilhar. Ele apaga, se acendo, mexer nele. E quando você aperta a tecla, ele acende a tecla, tal. Vou virar aqui do outro lado. Vou pegar aqui o teclado. E conforme você aperta, ele vai mudando de cor. Varia da velocidade que você aperta. Quanto mais rápido você apertar, mais ele muda de cor. Se você parar, ele vai voltar para a cor original, porque ele é rosinha do osso. Se você voltar a apertar, ele muda de cor de novo. Eu acho que, provavelmente, quanto mais rápido você apertar, mais próximo vermelho ele vai ficar. Mas eu ainda não testei isso. Vou jogar a música aqui, vou pausar o vídeo e colocar. Você é louco. E aí E aí E aí E aí E aí Isso é muito complicado! Isso é muito complicado! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL